Olá, sociedade de consumo pop, bem-vindos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotes, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos conversando sobre notícias, rumores, fofocas, novidades, confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante você saber fugindo de fake news. Tá liberado almoçar nesse domingo, galera, desse domingo de carnaval que não há, tá liberado. Vamos lá, vamos conversar sobre Homem-Aranha, porque voltaram os rumores, eu acho que já tá resolvido, que eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre esse assunto, que não há mais nada para incluir nesse assunto, mas o Instagram voltou. Muita gente me mandando pelo Instagram, o 4 coisas com 4 numeral no lugar do A, vai lá, assina o Instagram, que é lá que você manda notícia, manda link, manda dúvidas, questões, que podem virar vídeo aqui como hoje. Muita gente mandando um link, que voltaram a conversar, não sei se esse humor voltou ou se tem informações extras, não achei nada muito além do que eu já tinha conversado, que é sobre a volta dos direitos do Homem-Aranha para a Marvel. Como a gente sabe, a Marvel tava numa pindaíba nos anos 90, saiu vendendo os direitos de cinema pra todo mundo, a Fox comprou alguns, como o Quarteto Fantástico, o X-Men, e a Sony comprou o Homem-Aranha. A Sony fez duas franquias já do Homem-Aranha, uma trilogia, depois dois filmes, e aí parou tudo e rebutou tudo, em parceria com a Disney. E como funciona o esquema dos direitos do Homem-Aranha? É um pouco complexo, porque é um contrato em cima do contrato. A Sony tem o direito de uso do Homem-Aranha no cinema, mas os direitos de merchandising são da Disney. Quando faz um filme, a bilheteria vai pra Sony, o brinquedinho do filme vai pra Disney. Quando houve Guerra Civil, que apareceu o Homem-Aranha da Sony na Disney, quando a Disney produziu e colocou o Robert Downey Jr., por exemplo, pra encontrar a Senna com o Homem-Aranha no De Volta ao Lar, foi feito um outro contrato, que era o seguinte, olha, os personagens podem intercambiar, eu posso usar o seu, você pode usar o meu, você, Sony, produz o filme, você paga, e a bilheteria a gente racha. E assim foi feito, em Guerra Civil, no Homem-Aranha e no Homem-Aranha Longe de Casa. Aí, ano passado, teve aquela questão da Sony querer voltar, quebrar o acordo com a Disney. Venom tinha ido muito bem, Venom tinha tido um lucro excepcional, e eles falaram, poxa, acho que agora a gente consegue ir sozinho. Traz o Aranha de volta, rompe o contrato com a Disney, não vamos fazer mais esse esquema. E isso aconteceu, chegou a acontecer, eles romperam o contrato, aí foi aquele corre-corre, e aí o fã entrou, até o Tom Holland entrou com uma campanha pra sensibilizar a Sony, pra que ela entrasse um novo acordo com a Disney, pra manter os universos, né, na mesma sintonia, tanto o Aranha Averso da Sony contra o Marvel Studios, o CM, e aí fizeram um novo acordo, que era o seguinte, agora vamos pagar juntos o filme. A Disney e a Sony pagam juntos o filme. O lucro também é dividido, e o merchandising é só da Disney. Então agora a Disney entra com grana no filme. O que que diz o rumor? O que que diz o rumor? O rumor diz o seguinte, que se os próximos filmes, dois ou três filmes, incluindo o Amorbius, Venom 2, e qualquer um que venha depois, se esses filmes floparem, se esses filmes não derem lucro, se esses filmes não tiverem a receita compatível com o investimento deles, o pessoal da Sony estaria interessado em voltar, abandonar os direitos do Homem-Aranha. Vender de volta pra Disney, aí não sei quanto seria esse valor, 3 bilhões, 4 bilhões, não sei quanto seria esse valor. É uma situação possível, é uma situação possível, as empresas venderem e comprarem e propriedades, é uma coisa comum, usual, que tá do jogo, é do jogo. O grande problema de comparar a situação da Sony com a situação da Fox, é a seguinte, a Fox era uma empresa com base nos Estados Unidos. Ela tinha parceiros nos Estados Unidos, ela tinha interesse no mercado americano. Foi muito mais fácil pra Disney fazer uma proposta pra Fox e gerenciar todo esse trabalho de compra do catálogo de todas as propriedades de direitos, porteira fechada da Fox. É mais fácil do que fazer isso numa empresa que tem sede no Japão, que tem interesse em outro mercado, que tem executivos de outra cultura, e cultura de negócios, e que é mais complicado pra Disney fazer esse acordo, inclusive legalmente. Então pode ser que uma sucessão de fracassos faça a Sony achar que não dá mais pra ter esse cara aqui dentro, o Homem-Aranha? É possível, mas é altamente improvável, porque inclusive a gente tem que pensar no seguinte, uma terceira pessoa pode entrar no jogo. Tudo bem, a Sony não quer financiar os filmes, mas a Paramount pode financiar, a Universal pode financiar, a Warner pode comprar os direitos do Homem-Aranha? É possível. É possível que a Warner compre os direitos do Homem-Aranha. Possibilidades existem. É só ter o dinheiro. E aí chegar, fazer um outro acordo, de repente fazer uma produção casada, entra com metade do dinheiro pra continuar fazendo o filme do Homem-Aranha e a Sony, com a Sony mitigando os seus prejuízos. Só pra não deixar o Homem-Aranha voltar pra Marvel Studios. É possível também. Então, o campo das possibilidades é muito vasto. As coisas que podem acontecer são infindáveis. A gente tem que prestar atenção no que é mais provável, no que pode acontecer, vendo o que já está acontecendo. Como eu disse, a Disney está botando dinheiro nos filmes do Homem-Aranha, por exemplo. Então a Disney tem um interesse financeiro que esses filmes deem certo. Tanto é que o Longe de Casa deu um bilhão de dólares. A Disney saiu com o lucro do filme. A Disney não tem interesse em romper esse acordo com a Sony porque ainda é satisfatório. Ainda é lucrativo. Porque você é só com metade da produção, tem o personagem pra uso indiscriminado. A Disney tá lá dando pitaco nos filmes da Sony. O Kevin Feige tá lá como consultor. O grande problema nessas histórias, a gente quer ver a família junto, a gente quer ver o Longe voltando pra Marvel Studios, óbvio que quer. Mas a grande questão aqui é que o sistema atual é vantajoso pra todas as partes. O que ninguém tem interesse em desfazer nesse momento. A Sony conseguiu um excelente segundo contrato com a Disney, com uma situação mais vantajosa. A Disney ainda vê como lucrativo e não tem interesse em romper. Então nem a Disney, nem a Sony, ninguém tem interesse em que esses filmes flopem. E o fã achando que é simples assim, ah, o filme flopou, então vamos vender de volta pra Disney. E não é assim que funciona, não é igual, sei lá, meu carro quebrou, o verde sucata. Considerando ainda que pode ter várias outras possibilidades, outros agentes que podem entrar pra interferir, pra atrapalhar, pra puxar pra lá, puxar pra cá. É uma guerra. É literalmente uma guerra. E é isso que eu queria conversar com vocês, sobre essa possível aquisição da volta do Homem-Aranha. Lembrando que se a Sony não fizer nada com o Homem-Aranha durante alguns anos, eles voltam naturalmente pra criadora original do personagem, mantenedora do personagem principal, que é a Disney mesmo, a Disney tem o direito do Homem-Aranha e vendeu, mas se o cara que for vendido não usar, volta. Foi o que aconteceu com o Demolidor. A Fox desistiu de usar o Demolidor, o Demolidor voltou antes da compra da Fox. Isso ainda pode acontecer, embora eu ache que o Homem-Aranha, eu acho que é uma prioridade um pouco cara e lucrativa demais pra Sony deixar de lado e falar, não, deixa quieto, deixa eu voltar, porque não interessa pra gente. Aí, nos casos, voltaria automaticamente, mas isso pra mim é a possibilidade mais improvável. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje, deixa aqui sua opinião nos comentários, e a gente tá de volta em breve com outro assunto da cultura pop aqui no 4 Coisas. Escolha um dos vídeos que já estão aqui na tela, pra você ficar mais um pouquinho comigo, atualizado no canal. Até mais, até breve, até já. Tchau.